Tor, tem uma dúvida, como é que faz agora com o meu currículo, né? Como é que eu coloco lá, olha, eu passei em tudo, coloco o que é completo, ou se eu não passar em uma matéria, posso eu colocar que tá completo, não tem problema nenhum? Como é que eu faço com o meu currículo? Tranquilo, fica tranquilo que eu vou responder essa dúvida pra você, porque muita gente tem perguntado, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra explicar. Vocês estarão com o Conquiste Seus Sonhos? Eu sou o professor Eitor Grilo, tá? E aqui é o único lugar que oferece conteúdo 100% completo e também gratuito. Pra sua prova, nem seja. Não sei se você pagou aí 2 mil, 3 mil reais pra estudar. Aqui, pessoal, você estuda de graça. Você pode ver, né, nos mais de mil comentários que a gente teve de alunos que foram aprovados, sem pagar nada, tá? Estudando, se dedicando, apenas com o caderninho ali do lado, vendo todas as aulas aqui. Porque o conhecimento tem que ser de todos, tá? A gente não pode limitar apenas pra aqueles que têm dinheiro. Bom, então respondendo essa dúvida da questão do currículo, né? Como é que a gente faz a partir de agora? Bom, primeira coisa, né, que você tem que se preocupar. Mais do que aquilo que você tem que colocar e escrever no seu currículo, você também tem que pensar, né, realmente nos conhecimentos que você tem. Principalmente naqueles que você vai realizar pra função no seu trabalho. Então vamos supor que você precise, vai trabalhar com números. E aí, como é que você tá com as operações? Você sabe fazê-las de cabeça, você é bom em número. Aí, então, a gente mexe com calculadora. E você sabe trabalhar bem com ela, então trabalha bem com as competências. Eu, por exemplo, né, eu sou professor de português. E se eu te falar que tem um monte de professor de português aí que tem certas dificuldades, até mesmo na hora de escrever? É verdade, né? Eu, por exemplo, já pensou se eu não souber o que é um substantivo, um artigo, um verbo? Como é que eu vou dar aula sobre isso? Então, assim, eu tenho que sempre me atualizar. Inclusive, eu não posso dar a mesma aula, o mesmo conteúdo, as mesmas coisas que eu fazia, né, há 20 anos quando eu comecei. Então, eu tenho sempre que atualizar, ver gramáticas novas, ver o que o pessoal tá falando, ver, de repente, a reforma da língua portuguesa que teve agora. Então, é sempre importante ver as competências, tá? Porque isso também faz a gente, né, se atualizar, mover, conhecer e ser melhor na área que a gente tá trabalhando. Então, pensa, né, no que que você vai trabalhar. E, ó, não importa, tá? Todo trabalho, ele é importante pra nossa sociedade. A todos. Não importa qual seja, tá bom? Ah, então, vou começar agora, meu primeiro trabalho, como estagiário, nem vou ganhar nada. Não tem problema, tá? Isso é importante. Ah, então, mas eu agora vou, eu tenho a minha própria empresa, vou gerir. Também é importante. Pessoal, todo mundo é importante. Só que não importa o que você vai fazer. Seja o mais dedicado, seja o melhor, e faz aquilo com amor, faz com dedicação. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você, tá? Vai por mim, que isso é importante. Segundo ponto, agora, a questão do próprio currículo, né? O que que você vai escrever? Bom, primeira coisa. Nada de faltar com a verdade, tá bom? Então, olha, já falo aqui de cara, logo no começo aqui desse vídeo. Pessoal, você não vai colocar que você tem o ensino médio, né? Se você nem completou o ensino fundamental, tá? Então, vamos sempre trabalhar com a verdade, né? Victor, eu tenho concluído o ensino fundamental. Beleza, é o que você vai colocar, que você tem o ensino fundamental. E aí, eu quero que você pense uma coisa, né? Se realmente você vai partir do princípio, né? Que você, por exemplo, tem o ensino médio ou não. Então, se você tem o ensino médio completo, né? Victor, já fiz o ensino médio, já passei, tô com meu diploma, tá tudo tranquilo. Beleza, você simplesmente coloca ali ensino médio completo, tá? Alguns, dependendo da função, dependendo do que você estiver fazendo, você só precisa colocar ensino médio e um tracinho ali em seja, né? Pra falar que não foi numa escola e tudo mais, tá bom? Então, geralmente, pessoal, se coloca, geralmente, no currículo, né? Se dependendo da função, você pode colocar, de repente, olha, tem gente, tem alunos aí que já começaram, antes do resultado do Enseja, já começou a fazer ali a licenciatura, né? A fazer um curso de graduação, fazer uma faculdade. E aí você pode colocar essa instituição, essa pós, essa especialização, enfim, tudo o que você estiver fazendo, o cargo mais alto, digamos assim, né? Em termos de níveis. Você colocando isso, pessoal, já pressupõe que você tem o próprio ensino médio, tá? Por quê? Porque pra você entrar numa universidade, numa instituição como essa, você precisa ter o ensino médio. Então, você não precisa pôr, é redundante, tá? Da mesma forma, por exemplo, se você já tiver o ensino médio, não precisa colocar que você já tenha o ensino fundamental. Mesmo você tendo feito o Enseja, o ensino médio direto, tá? Não precisa colocar o ensino fundamental. Por quê? Porque já pressupõe, pessoal, todo mundo, mesmo que você não tenha feito prova do fundamental. Mas se você tem aprovação no ensino médio, você obrigatoriamente já tem, por consequência, tá? O próprio governo federal fala isso, você já tem ali embutido conhecimento também do ensino fundamental. Então, não se preocupa, não precisa colocar todas as etapas, tá? Ah, eu estudei há 30 anos atrás em tal colégio, aí eu parei de estudar, voltei. Não, não é preciso colocar. O currículo, ele tem que ser simples, direto, objetivo. Então, você já coloca aquilo que tem de mais alto nos seus estudos. Outra coisa, você que fez o Enseja, né, de repente passou em uma, duas, três, quatro matérias, três matérias ali no Enseja, mas ainda falta uma matéria, não passou em uma. Então, você pode colocar, né, cursando, então, ensino médio, cursando, ensino médio em curso. Por quê? O que isso vai indicar, tá? Não coloca em completo, não coloca em completo. Porque é o seguinte, é uma questão de semântica, de significado. Quando você fala que está em curso, que está estudando, significa que você está em processo de terminar o ensino médio, tá bom? E eu colocaria, inclusive, a indicação, um tracinho ali, escreveria Enseja, para a pessoa saber que você está estudando Enseja, de repente, online e tudo mais. Eu colocaria Enseja online, porque aí ainda vai falar que você tem disponibilidade para trabalhar, que você consegue se adaptar com o horário de trabalho, os seus estudos, tá bom? É o melhor método que você tem que fazer. Então, por que eu não posso colocar em completo? Porque quando você coloca incompleto, significa que você estava estudando o ensino médio, você não terminou o ensino médio e não pretende concluir, tá? Então, olha essa diferença. Sendo que você está estudando e tal, e daqui a seis meses você pode ter ensino médio, tá? E isso pode fazer a diferença entre te contratarem ou não, beleza? Então, você pode colocar em curso, estudando, tá? Em curso ou cursando, eu acho que são as melhores ferramentas. E ainda colocaria Enseja online, porque para ter essa indicação que é algo rápido, que eles vão saber que você vai terminar rapidinho, e também que você tem a disponibilidade de horário. Então, olha, estou estudando online, estou estudando a partir da minha casa. Então, o empregador consegue te adaptar na função que você vai ter e sabe que pode contar com você, que você vai ter tempo disponível. Inclusive, né, se você perto da própria precisar de estudar mais tempo, geralmente eles dão essa ajuda, né? Muitas vezes, claro, depende muito do trabalho que você está fazendo, mas geralmente é isso que acontece, ou deveria acontecer. E lembrando, se você estiver trabalhando no período ali da sua prova, no dia da prova, ou se de repente mudar para dois dias, mas a princípio é um dia só, você vai ter dispensa, tá? Desse dia, isso é legal, isso está dentro das leis aí brasileiras, tá? Você vai ser dispensado do trabalho, e depois você vai emitir uma cartinha lá, que o próprio fiscal vai assinar para você, mas isso eu explico depois, mais para frente, tá bom? Não se preocupe, um papelzinho lá que você vai imprimir aí na sua casa, depois você leva no dia da sua prova, tá? Então, não se preocupe com relação a isso. E é isso que você tem que colocar. Então, trabalha sempre com a verdade, trabalha sempre com essas informações, tá? Heitor, já finalizei. Fiz as quatro matérias, bacana, legal. Só que o meu certificado, poxa, aqui na minha instituição, no meu estado, ele vai demorar três meses para receber. O que eu coloco por enquanto? Posso colocar que já está completo, que eu já finalizei? Pode, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque só falta mesmo a entrega do papel. E não é por hábito, pessoal. Depois que você já está aprovado, toda hora fica entregando fotocópia de Xerox ali do seu certificado para as pessoas, tá? Isso não é um procedimento comum. Então, se você põe no currículo que está completo, as pessoas geralmente já pressupõem a veracidade daquilo, tá? Se geralmente na entrevista ele vai te perguntar, eu falo, não, fiz em seja, tudo mais. Beleza, a pessoa já sabe disso. E depois há outras formas da pessoa comprovar se realmente aquilo é verdade. Mas você não vai ficar entregando o seu diploma por aí, tá bom? Não é necessário. Salvo, e aí eu tenho que falar essa ressalva, se você passar no concurso público, tá? Por quê? Geralmente no concurso público eles pedem depois as provas de documentação de tudo. Mas, ó, se você ainda não tem um diploma em mãos, não me impede de você fazer as provas de concurso, tá? Seja ela qual for. Por quê? Porque a entrega do certificado, ela só é feita depois, quando você for assumir a vaga. E dependendo da vaga, pessoal, eles ainda dão uma tolerância maior para entregar isso. Da mesma forma, por exemplo, para você se inscrever numa universidade, tá? Tem universidades que eles te dão uma margem de até seis meses depois para você entregar o seu diploma. Então, como é que eu vou saber se dá ou não? Sempre trabalhe com a verdade. Então, não esconda nada, tá? Se você for numa instituição pública, se você for numa universidade, se você for falar com o teu chefe, futuro chefe, sempre trabalhe com a verdade, tá? Isso vai te abrir portas, isso vai te facilitar. Então, nada de pessoal. De repente, olha, eu estou estudando para o ensino fundamental. Então, coloca isso, tá? Seja transparente no seu currículo. Não vai falar que está estudando para o ensino médio, você está estudando para o fundamental. Ou então, se de repente você não quer mais estudar por escolha própria e não fazer um ensino médio, não vai falar que está cursando. Não, vai falar incompleto, ok? Trabalhe com a verdade, tá? Mas seja sempre transparente, porque a transparência, a veracidade dos fatos sempre vai te abrir portas. Então, em resumo, né? Você está estudando e ainda falta uma matéria, pelo menos? Coloca aí, né? Em curso ou cursando, tá? Em seja online, que isso vai abrir tuas portas. Se você realmente, né? E ainda passou, né? Mas ainda falta um mês ou dois para entregar o diploma, não tem problema, né? Da mesma forma, se você tiver já passado, já tem seu certificado, mesmo que seja online, não importa online ou físico, hoje em dia não tem diferença, tá bom? Você coloca que está completo. Ou não coloca nada, só põe ensino médio, em seja e coloca o ano. Não esquece aí de colocar o ano que você concluiu, que é 2022, ok? Tá bom? Por quê? Para eles saberem quando que você concluiu. Então, coloca sempre, né? Eu sei que muitas vezes o pessoal quer colocar também a instituição. Pode colocar, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar o seu sonho, se você assim preferir. Mas coloque o ano também que você fez ali a sua certificação, tá bom? Não precisa completar com muitos detalhes. Seu currículo tem que ser sucinto, direto e curto, porque vai facilitar bastante, tá bom? Mesmo porque o empregador vai ver vários currículos, não apenas o seu. Então, aqueles que geralmente são mais sucintos são o que eles preferem. Geralmente o currículo inteiro, ele está em uma página só, tá bom? Não mais do que isso. Então, seja bem, de maneira sucinta ali o seu currículo, que vai te ajudar bastante, tá bom? Então, boa sorte, pessoal. Qualquer dúvida, fala aqui comigo, que estou aqui para te ajudar. Não esquece, por gentileza, de dar o like, inscrever no canal, comentar para te dar, clicar no sininho. Caso queira, torne-se um membro do canal, tá bom? Ou nos ajude com o Pix ou com o botão. Valeu! Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!